Meu nome é Ivan Fidelis dos Santos, pastor batista, formado pela Faculdade Teológica Batista de Campinas, e me especializei em línguas originais, hebraico e grego, fazendo exergese da língua, da palavra de Deus, a conhecimento. Fui professor do Seminário Teológico Presbiteriano de Americana, por algum tempo, e ali foram momentos muito importantes, no crescimento pessoal, quando nós transmitimos o conhecimento da palavra de Deus, nós crescemos junto com essa palavra. Mas, de fato, a minha história não começa na Igreja Batista, a minha história começa muito antes disso, nós temos aí um processo, até porque ninguém nasce formado, nós temos que ter um processo aí de formação, de conhecimento, dentro da palavra de Deus, de instrução, de direção de Deus para nossas vidas. Então, eu venho de uma família cristã, e nessa evolução do conhecimento da palavra de Deus, nós passamos por várias denominações. Nós, a família, a minha família, era da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na época nós morávamos na Zona Leste de São Paulo, região de Poá, era a cidade em que nós morávamos, e congregávamos numa igreja da Assembleia de Deus de São Miguel Paulista. É uma igreja conhecida ali na região, acredito, já tem muitos anos que não tem contato com essa igreja, mas acredito que ela ainda exista até hoje ali na reunião, na região ali. E, ainda criança, ia com a minha mãe, com o meu pai, ali para a igreja, e o pastor da igreja na época, o pastor Elias, ele desenvolvia muito bem o conteúdo bíblico, expunha muito bem a palavra de Deus, e numa das suas pregações, ele fala a respeito de 1 Coríntios 12. Ele faz toda uma exposição da palavra de Deus em 1 Coríntios, e algo que me chamou muita atenção foi exatamente o deslocamento do final do capítulo. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre moda excelente. E me chamou a atenção algumas coisas, eu nem sabia ler direito na época, era criança mesmo, estava com 4 ou 5 anos de idade, mas isso me chamou a atenção, que em toda a Bíblia, esse versículo é quebrado no meio, metade fica como sendo 31, e a outra metade fica como sendo o prenúncio do capítulo 13. E o capítulo 13 vai falar a respeito do amor, mas o deslocamento fala, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre moda excelente. Isso fica na minha mente, um caminho sobre moda excelente. Que caminho que é esse? Existe um caminho que é maior, existe um caminho mais excelente, do que aquilo que a gente conhece, do que a gente conhece como verdade, o que a gente conhece como valores, como direção para a nossa vida, o que é esse caminho sobre moda excelente. E aí começa a minha busca. Nós crescemos, vamos crescendo ali na Igreja Assembleia de Deus, por causa da distância, quando fiquei um pouquinho maior, já por volta de 12 anos, 12, 13 anos, eu fui com outra parte da família para uma outra denominação, a Igreja Brasil para Cristo, que ficava em Poá mesmo. Brasil para Cristo, na época, tinha a liderança do pastor Manuel de Melo, que era um evangelista muito conhecido na época. E ali em Poá nós tínhamos a congregação que existe até hoje. Hoje está sobre a direção do pastor Castor. e ali na Igreja Brasil para Cristo, me envolvi um pouco mais com a Igreja, cheguei a cantar no coral da Igreja, ali desenvolvendo os dons, desenvolvendo a voz. E crescemos mais um pouco, mas não era, de fato, a nossa formação inicial, porque era um pouco diferente da Assembleia de Deus ali que nós éramos criados. E aí, um pouco mais para frente, a nossa família tem uma empresa e nas férias dessa empresa, os meus pais gostavam de viajar para Poços de Caldas. Férias eram em Poços de Caldas. E ali nessas férias, meus pais acabaram gostando da cidade e depois de alguns anos de férias, eles resolveram mudar para a cidade e transferiam a empresa para lá. Só que nessa transferência de empresa e de cidade, mudança de cidade, nós precisamos pedir a nossa carta de transferência, que era da Assembleia de Deus, para congregarmos na Igreja de Poços de Caldas. E nós pedimos essa carta de transferência. E ali, na época, a Igreja tinha uma sede e nessa sede era comum um conselho de anciãos que, ao receber a carta de transferência, eles iam avaliar se a pessoa estava apta para continuar participando como membro da Igreja. Então, esse conselho de anciãos, eles foram na nossa casa e eles viram algumas coisas que eles não gostaram em casa. Eles viram televisão, videocassete, que na época, não era comum os membros da Igreja terem, por algumas diretrizes da Igreja. e nós já tínhamos um conhecimento um pouco diferente. Então, nós colocamos, apresentamos tudo o que nós tínhamos em casa e eles não gostaram muito. Hoje, a Igreja mudou muito nesse sentido. Hoje, a Igreja tem programa na televisão, todo mundo já tem televisão em casa, não tem nenhum problema com isso. Hoje, de fato, a Igreja é mais contextualizada nesse sentido, mas, na época, não era. E aí, o que aconteceu é que eles não aceitaram nossa carta de transferência e nós ficamos um pouco perdidos com essa questão denominacional e fomos procurando uma outra Igreja, assim que fosse, mais ou menos, no entendimento bíblico que nós já tínhamos. e, nessa busca, nós encontramos a Igreja do Evangelho Quadrangular, nessa igreja onde eu fui batizado e onde eu conheci minha esposa. Então, nós passamos ali um bom tempo nessa igreja. A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja muito forte, muito dedicada com a pregação do Evangelho ali em Poço de Caldas e teve muita influência no nosso crescimento ali com a Palavra de Deus, no conhecimento da Palavra de Deus. E aí, nós ficamos um tempo ali. Depois, eu tive que ir até São Paulo para fazer faculdade. Comecei a fazer a faculdade de Letras na região ali de Mogi das Cruzes, ainda na Zona Leste de São Paulo. E fomos desenvolvendo esse conhecimento da Palavra de Deus, agora junto com o conhecimento acadêmico um pouco mais aprofundado. e essas mudanças, vamos dizer, de denominações, na Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Quadrangular, na verdade, elas foram acontecendo na nossa vida até com a medida do crescimento da própria Palavra. Nós fomos crescendo no conhecimento e, por algumas circunstâncias, o conhecimento nos fazia buscar algo. e eu entendia sempre com aquele versículo primeiro na cabeça. É um caminho sobre moda excelente. Então, Deus está me guiando no caminho e eu tenho que encontrar qual que é o final desse caminho, qual que é o fim dessa jornada. E aí, a gente vai prosseguindo. Algum tempo ali em Poço de Caldas, a empresa precisou voltar para São Paulo porque há alguns problemas de administração, comerciais, porque o comércio é São Paulo. Nós voltamos para São Paulo, só quem mora no interior não quer morar mais na grande São Paulo. E aí nós descobrimos a cidade de Valinhos. E em Valinhos, nós moramos ali um bom tempo, um pouco mais de 20 anos. e ali é que começa uma outra etapa desse conhecimento. Nós mudando de Poço de Caldas para Valinhos, meus pais continuaram na igreja quadrangular. Eu fiquei um tempo afastado da igreja. Depois eu conheci um pastor de uma igreja neopentecostal, pastor muito simpático, muito amoroso, que se aproximava da gente. Nós criamos, assim, uma identificação de amizade na comunidade Cristo Vive, uma igreja neopentecostal, com uma doutrina um pouco diferenciada. E nessa igreja, nós conhecemos um judeu messiânico, que foi, assim, uma das grandes chaves para o meu conhecimento bíblico. porque ele, vendo a minha busca, o interesse pela Bíblia, o interesse do conhecimento, um dia ele chegou para mim e falou Olha, Ivan, você não quer estudar hebraico comigo? Você não gostaria de estudar hebraico? E eu abracei, assim, de cara, porque, além de me interessar muito pela palavra de Deus, e ter a oportunidade de conhecer no original, e ter o privilégio de estudar com o judeu, isso faria toda a diferença, porque nós tínhamos a oportunidade não só de conhecer o idioma, conhecer a língua, mas conhecer a cultura, a maneira da expressão da cultura. Isso iria fazer toda a diferença para a interpretação. E aí nós estudamos um tempo, foi excelente, excelente, só que nesse conhecimento e nesse estudo, nós acabamos criando, assim, uma incompatibilidade de estar naquela igreja, de continuar. E aí nós fomos buscando uma igreja que nós imaginássemos que fosse mais coerente, com a palavra de Deus, que tivesse uma direção mais fortalecida. e aí conhecendo um amigo nosso, que nós conhecemos através da empresa, ele era gerente de um banco, e ele era membro da Igreja Batista Central de Campinas. E aí ele falou, olha, você gostaria de conhecer a igreja? Uma igreja firmada na palavra de Deus, na direção da fé, então seria muito bom que você conhecesse. E nós fomos. Nessa época eu já estava casado, e Ivone e eu, minha esposa e eu, nós fomos até a igreja, e ali na igreja, nós nos maravilhamos com a apresentação da igreja. A liturgia do culto, a forma de apresentação, a exposição bíblica do pastor, a igreja estava numa transição pastoral, o pastor titular da época, ele estava deixando a igreja, mas um novo pastor já estava assumindo, e os dois ali ainda compartilhavam o púlpito, então foi uma transição muito tranquila, assim, para a igreja nesse sentido. E nós vimos a ordem da igreja, a postura, a musicalidade, que é muito forte na igreja batista, até porque isso faz parte da história da igreja também. Então nós nos impressionamos, e aí nós fomos para essa igreja, passamos a ser membros, mas ali na igreja para ser membro, havia necessidade do rebatismo. Então o pastor pediu que nós fôssemos rebatizados, nós fomos sem nenhum problema, nós entendemos que aquele era mais um passo na jornada do caminho sobre a moda excelente. A gente precisava continuar seguindo esse passo. E aí nós passamos um tempo nessa igreja, passamos pelos alguns cursos, conhecendo um pouco mais da doutrina da igreja, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, e nós ficamos próximos de um pastor auxiliar que tinha na igreja na época, o pastor Vanderlei. E esse pastor, percebendo o nosso conhecimento, ele nos deu a oportunidade de começar a dar aula na sala de doutrina da igreja. Aqui era uma sala de pessoas que estavam chegando na igreja e se preparando para o batismo. Então, nós até conversamos quando ele nos convidou para estar ali passando a disciplina, passando a aula, nós até conversamos e falei, pastor, talvez esteja um pouco cedo para isso. E ele falou, não, você já tem bom conhecimento, você conhece o hebraico que já tinha estudado e estava continuando ali nos estudos, você está apto para fazer. Falei, mas seria bom conhecer um pouco mais das doutrinas. Ele falou, não, olha, põe na sua cabeça algo. Nós da igreja batista, nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Falei, que ótimo, porque é isso que eu tenho também. E aí nós fomos, começamos a dar aula e em uma dessas aulas eu falei a respeito da constituição humana, da permanência da salvação e da eternidade, tanto dos salvos quanto dos ímpios. E aí falando com os alunos, com os nossos irmãos ali se preparando para o batismo a respeito da constituição humana. E aí essa foi uma das primeiras aulas que eu dei, eu falei que na constituição humana o homem é constituído de matéria física, porque ele é formado do pó da terra e do sopro divino que dá vida a ele e isso o transforma numa alma. Então a alma não é um terceiro elemento, mas é a expressão da constituição humana. E a palavra alma ela poderia ser um sinônimo de uma pessoa. E assim como dei alguns exemplos bíblicos de que do número de almas que seguia Moisés no deserto fala a respeito do número de pessoas e não do número de espíritos que estavam ali seguindo Moisés. E ali as pessoas entenderam o que estava sendo exposto e falando da constituição eu tive que falar da dissolução dessa constituição que é a morte. e aí na morte falei a respeito do descanso do sono da morte como sono em que as pessoas vão ficar de fato dormindo sem saber de nada do que acontece até a ressurreição. E na ressurreição nós teríamos duas ressurreições a ressurreição dos salvos que vão passar o milênio com Cristo no céu e nesse período Satanás vai ficar preso na terra porque os ímpios serão destruídos e aguardando a segunda ressurreição para o juízo final onde haverá destruição eterna. E esse comentário é claro que sempre naquela sala tinha um irmão mais experiente mais vivenciado ali na doutrina batista e quando ele me viu passando essa aula ele foi e comentou com o pastor olha o Ivan que na época ainda não era pastor mas o Ivan está ensinando a respeito da imortalidade da alma da destruição dos ímpios da constituição humana que não que alma não existe que alma na verdade é a própria pessoa e aí quando eu terminei a aula o pastor já estava esperando na porta para falar comigo e ele falou olha Ivan a gente admira o seu conhecimento o seu empenho a sua busca no conhecimento mas seria muito bom que você fosse conhecer um pouco mais e aí que eu comecei a estudar na faculdade teológica batista de Campinas conhecendo ali um pouco mais tanto da palavra de Deus quanto da própria doutrina batista porque afinal a faculdade é uma faculdade confissional faculdade batista de Campinas e ali fiz todo o curso de teologia faculdade de teologia e tive o privilégio agora de conhecer o grego através da faculdade o outro lado da história bíblica conhecer o novo testamento conhecer a língua grega gostei muito porque já gostava do hebraico e da interpretação da bíblia no seu original e agora com grego eu pude fazer a transposição do antigo para o novo testamento e observando que o Deus era de fato o mesmo tanto no antigo como no novo testamento e mais do que isso ver que o novo testamento ele estava consolidando o antigo ele não era essa expressão novo testamento que é uma expressão que nós temos ela não é uma expressão que faz justiça ao livro porque essa ideia de novo dá a ideia de que um velho já está ultrapassado mas não é assim que funciona a palavra de Deus o novo ele é a continuação da expressão daquilo que foi dado ao antigo então o antigo nós temos as bases dentro da revelação mas até por constituição da teologia nós temos o princípio de que toda revelação ela é progressiva e cumulativa ela é progressiva no seu conhecimento e cumulativa porque Deus não se anula uma expressão de Deus não pode anular a outra então Deus não veio como Cristo para anular o que ele tinha feito no antigo testamento ele de fato ele veio dar a melhor compreensão para aqueles que haviam se distanciado por várias distorções teológicas ele veio dar a verdadeira compreensão do propósito da criação humana e da reconciliação do homem com Cristo e aí eu acabei me especializando em exegese de hebraico e grego e foi aí foi um passo a mais nesse crescimento e foi muito bom durante o tempo da faculdade como eu já tinha o conhecimento do hebraico nós até formávamos turmas ali na faculdade e eu dava aula de hebraico para eles já na faculdade e quando eu concluí a faculdade eu fui chamado para o seminário presbiteriano para dar aulas de exegese em hebraico e grego e aí foram momentos muito especiais porque quando nós ensinamos é porque nós aprendemos não se ensina aquilo que não se aprende então nós fomos à medida em que nós transmitíamos a palavra de Deus à medida em que nós ensinávamos nós compreendíamos melhor também e fomos nesse processo a questão é que nós desenvolvemos uma doutrina bíblica em que era diferente das bases da denominação e agora nós precisamos conciliar essas questões de divergências alguns professores que eu tive na faculdade teológica batista tinham as mesmas interpretações que eu e com algumas posturas um pouco assim diferentes mas interpretações muito próximas em geral eram pastores que também conheciam as línguas originais então isso me chamava me chamava atenção que aquele que tinha esse conhecimento das línguas ele tinha um passo a mais e aí eu fui me aprofundando cada vez mais nesse conhecimento nessa busca e sempre voltando no versículo de 1 Coríntios 13 caminho sobre moda excelente continua na jornada continua crescendo continua buscando o conhecimento nessa nessa jornada continuamos ali estudando e aí um pastor que nós acabamos criando afinidade no meu terceiro ano de teologia ele me convida para ser pastor auxiliar dele na igreja batista no Cambuí um bairro de Campinas e aí o pastor que infelizmente faleceu há pouco tempo tem um mês que ele faleceu mas um pastor muito conhecido pastor exaltino Gomes Coelho um pastor que foi um pastor muito respeitado na denominação muito conhecido e aí ele me chama para estar trabalhando com ele e foram mais um foi mais um momento de crescimento agora com a experiência ministerial crescendo e conhecendo mais tendo o privilégio de trabalhar com ele mas desenvolvendo uma doutrina que dentro da questão da imortalidade da alma da soterologia doutrina da salvação se a salvação é perpétua ou se pode se perder a salvação então eram conflitos que nós tínhamos ali pelo entendimento bíblico que eu tinha diferenciado da denominação então foi um tempo complicado no sentido de ganhar o espaço de ganhar o respeito dos colegas de trabalho porque a maioria tinha uma expressão diferente de entendimento e aí no ministério ficamos algum tempo ali ficamos três anos nessa igreja depois nós saímos e fomos para uma outra igreja batista também que é a igreja batista no Guanabara um outro bairro de Campinas e ali auxiliando os irmãos no conhecimento no crescimento também de todas as as doutrinas bíblicas nos passos da doutrina bíblica aí nós já tínhamos um pouco mais de cinco seis anos de envolvimento com o ministério e nós já tínhamos ganhado o respeito dos colegas o respeito dos irmãos a compreensão de que havia algo diferente mas a doutrina que estava apresentando era bíblica então não havia contestações assim a respeito mas mais uma questão de curiosidade de querer conhecer mais a respeito dessa doutrina que era um pouco diferente ali do que a igreja apresentava só que isso acabou gerando conflitos com a igreja conflitos com a denominação e é onde minha esposa e eu nós começamos a conversar e colocar diante de Deus falar Senhor eu não fui chamado para o ministério para viver em conflito com a denominação eu não acredito que isso seja parte do ministério mas existe uma outra curiosidade porque será que assim como Elias só eu visse essa doutrina na bíblia ninguém mais entendeu ninguém mais compreendeu porque o meio em que eu estava vivendo o meio acadêmico era de pessoas preparadas pessoas que conheciam a língua original também pessoas extremamente conhecedoras e dedicadas a Deus então por que tanto conflito e aí nós começamos colocar isso diante de Deus e a igreja nesse momento ela me pede um estudo sobre Apocalipse e esse estudo de Apocalipse foi muito relevante para que a igreja pudesse me conhecer e conhecer a minha interpretação bíblica e para que a igreja também pudesse se conhecer nesse relacionamento com a palavra de Deus e aí então eu fiz uma proposta com a igreja falei vamos estudar Apocalipse mas vamos estudar com toda a igreja não como um grupo da escola dominical mas com toda a igreja e nós vamos usar a bíblia como única regra de fé e prática não vamos usar livro paralelo é comum na igreja batista usar uma revista para estudo da escola dominical e eu até propus que nós dispensássemos essa revista eu falei vamos estudar só a bíblia esse é o nosso foco e eles concordaram e aí nós começamos a estudar a bíblia e quando se estuda Apocalipse não tem como não passar pelas doutrinas bíblicas de Gênesis a Apocalipse até porque é um livro que tem vários símbolos e os símbolos da bíblia não podem ser interpretados de maneira pessoal a bíblia tem que se interpretar e João na sua revelação quando ele recebe essa revelação e essa palavra é muito curiosa porque quando o Apocalipse já começa com essa palavra revelação de Jesus Cristo ele não é para ser um livro de mistério não é para ser um livro oculto é para ser um livro de revelação e aí essa revelação João está apresentando figuras e leituras do Antigo Testamento e aí nós temos que buscar no Antigo Testamento o que significa cada figura o que significa o rio Eufrates o que significa os anjos o dragão a mulher o mar o que significa isso mas dentro da própria bíblia a bíblia tem que se explicar e aí nós começamos os primeiros passos do estudo de Apocalipse foi isso a tradução dos símbolos a interpretação dos símbolos através da própria bíblia e aí eles entenderam toda essa decodificação que era assim que nós chamávamos decodificando o Apocalipse e aí eles entenderam toda essa decodificação passo a passo de como observar os símbolos dentro da própria bíblia então nós estávamos ali decodificando a bíblia através do Antigo Testamento e aí um irmão levantou uma questão falou mas pastor o senhor está fazendo interpretação do Novo Testamento através do Antigo eu falei mas é assim que se faz porque se você tem uma construção de pensamento essa construção não surgiu do nada essa construção tem bases e essas bases elas não podem ser descartadas até daí fiz uma figura de linguagem ali falei a mesma coisa de você construir uma casa e depois querer tirar o alicerce você não vai conseguir tirar o alicerce e mesmo que você conseguisse a casa iria ruir então a interpretação bíblica de fato ela vem através do Antigo Testamento pela construção que a palavra de Deus nos dá e aí nós fomos estudando eles foram compreendendo mais da palavra de Deus e da interpretação com algumas discussões e nós em casa Ivone e eu a gente sempre orando falando Senhor dai-me direção do Espírito Santo e principalmente Senhor me indique uma igreja ou uma doutrina ou alguém que tenha essa mesma interpretação porque eu acho muito estranho só eu ter esse tipo de interpretação e aí nesse tempo começou a pegar em casa um sinal da rede Novo Tempo de comunicação a TV Novo Tempo ela não pega na região de Valinhos em sinal aberto mas agora ela começou a pegar na nossa casa e eu falo isso porque eu perguntava para outras pessoas olha começou a pegar um sinal novo de uma TV diferente na minha casa está pegando na sua e não pegava na casa de ninguém mas na minha casa ela pegava o sinal da rede e é claro que isso era vamos dizer a ação de Deus potencializando o sinal só que era um sinal muito ruim era muito chubiscado era quase um rádio mais um rádio do que uma TV e aí nós ouvindo ali sempre ouvimos acompanhávamos um programa que era Na Mira da Verdade com o Pastor Leandro Quadros e ouvindo uma conversa dele com o Tito ele falou que o programa era transmitido pela Sky pelo Canal 14 e nós colocamos a Sky em casa e começamos a acompanhar de uma maneira mais nítida agora sim uma imagem de TV ali de uma maneira mais nítida continuando os estudos de Apocalipse com a Igreja nós chegamos até Apocalipse 14 e quando nós chegamos em Apocalipse 14 nas três mensagens angélicas nós deparamos com a questão da destruição dos ímpios que é a voz do terceiro anjo e isso chamou muita atenção da da Igreja assim nós tivemos algumas discussões ali com a Igreja porque o texto ele nos apresenta algo que é muito interessante de se observar o texto ele nos coloca assim seguiu-se a estes outro anjo o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e isso daqui ele chamou a atenção da igreja por causa da ideia do tormento eterno do inferno como tormento eterno porque daí os irmãos colocaram para a gente assim olha aqui fala que a fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite então o inferno é eterno e aí eu apresentei uma outra uma outra parte do texto para eles falei irmãos vocês acham que esse texto está falando sobre o inferno então nós temos que considerar o texto como inteiro nós não podemos selecionar versículos só um versículo para querer contextualizar o que a gente quer então se os irmãos olharem no versículo 12 ele fala que aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus então se eu considerar que esse texto está falando do inferno eu vou considerar que no inferno tem pessoas que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus e aí isso chamou atenção porque não é comum esse tipo de interpretação e daí eu expliquei o que significava cada parte a questão do fogo em chofre que é uma questão de interpretação que a Bíblia mesmo nos dá essa interpretação de que o fogo em chofre simboliza destruição eterna assim como foi destruído Sodoma e Gomorra com fogo em chofre e também essa expressão do verbo séculos dos séculos que é um verbo comum no grego ele não quer dizer algo eterno mas algo que está ligado ao sujeito então se é só uma explicação rápida se esse verbo está ligado a Deus então ele vai ser eterno porque Deus é eterno se ele está ligado ao homem ele vai ser eterno enquanto esse homem existir então essa diferença de compreensão nós temos que ter porque Deus não pode estar preso a nada se Deus estivesse condicionado a sua eternidade ao tempo então o tempo seria uma força maior do que Deus e Deus ele é autor do tempo ele é tanto ele é autor do tempo que foi ele que dividiu o tempo em sete dias então ele até essa constituição do sétimo dia porque a Bíblia nos relata que Deus ele criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou não havia necessidade nenhuma dele criar o sétimo dia porque ele já tinha feito toda a sua obra no sexto então se fosse um ciclo natural olha eu encerrei o meu trabalho no sexto eu começo a trabalhar no primeiro eu não preciso abrir um espaço no tempo agora se Deus consegue abrir um espaço no tempo é porque ele é senhor do tempo então o tempo é que está condicionado a ele e aí expliquei isso para a igreja a igreja entendeu mas eram informações novas informações que tinham que ser digeridas aos poucos e aí nós fomos crescendo nesse conhecimento até que chegou no final nós tivemos assim vamos dizer a igreja teve uma surpresa comigo e eu tive uma surpresa com a igreja a igreja teve uma surpresa comigo porque ela entendeu que a doutrina que foi apresentada era uma doutrina bíblica até porque não foi usado nenhum outro livro paralelo não tinha outro livro de referência era uma doutrina bíblica mas por outro lado não era uma doutrina das bases da igreja batista e aí como conciliar este este momento né essas duas faces e aí a igreja me surpreendeu quando ela falou olha nós entendemos o que o pastor falou mas nós somos batistas e vamos continuar batista isso me surpreendeu porque essa forma de discurso ela parece assim quando alguém fala olha eu compreendo a palavra de Deus mas eu continuo com as minhas convicções é porque a convicção se torna maior do que a própria palavra e quando isso está sendo atribuído a uma denominação independente de ser batista ou ser qualquer outra denominação a denominação ela passa a ser superior à própria palavra quando eu coloco olha eu sou membro de uma determinada denominação que não pensa da maneira que a bíblia expõe eu estou colocando a denominação acima da bíblia e aí nós criticamos muitas religiões que tem um segundo cano e nesse sentido às vezes a própria denominação passa a ser um segundo cano então nós temos que tomar cuidado com as nossas expressões porque muitas vezes nós nem percebemos que fazemos isso e aí continuando na oração diante de Deus nas diretrizes de Deus o que de fato era direção de Deus para a nossa vida direção do Espírito Santo nós resolvemos conhecer a igreja Adventista do sétimo dia essa igreja que nós tivemos o primeiro contato ali com a TV Novo Tempo e nós precisamos conhecer essa igreja porque o que ela apresenta na TV como doutrina vem de encontro de fato ao que nós pensamos agora nós tínhamos informações muito ruins a respeito da igreja então nós precisávamos conhecer a igreja de perto para saber se a Rede Novo Tempo não era só uma maneira de atrair os membros para algo que não era de fato da maneira que estava sendo apresentado e aí nós vimos numa programação uma programação da TV da escola bíblica que seria teria uma programação na igreja Adventista central de Campinas e eu conversei com a minha esposa e falei vamos lá nós precisamos conhecer essa igreja e aí nós fomos conhecer entramos na igreja e nos apresentamos me apresentei como pastor batista fui muito bem recebido ali pela igreja conheci um pastor que foi muito simpático pastor Edson Choque que me apresentou para outros pastores ali pastor Gilmar Batistotti que era o pastor da igreja no momento e me apresentou para o pastor Arilton que é o apresentador do programa Bíblia Fácil da Rede Novo Tempo e aí nós criamos um vínculo de amizade começamos a trocar e-mails e tirar algumas questões até que o pastor Arilton falou olha eu conheço um pastor que também já foi batista e hoje ele é pastora adventista você gostaria de conhecê-lo gostaria e ele marcou esse encontro no apartamento mesmo do pastor o pastor Levi a irmã Giane e sua esposa nós fomos e aí quando nós chegamos no apartamento tivemos uma surpresa porque o pastor Levi era da mesma associação batista que eu e aí foi muito curioso ali o encontro porque imaginei que ele tivesse saído para uma igreja mais longe mas não imaginei que ele tivesse mudado de denominação porque o meu objetivo também não era mudar de denominação o meu objetivo era ter uma doutrina centrada na palavra de Deus e com de uma forma integral de Gênesis a Apocalipse não só aquilo que era mais conveniente a minha interpretação mas a forma integral da Bíblia e aí nós conversamos e porque eu sou da área de línguas ele falou olha tem algumas questões que aí que eu gostaria que você conversasse com outro pastor que ele vai te auxiliar melhor que é o pastor Wilson Parosky que é professor na Unaspe na Universidade Adventista e professor de grego e aí nós marcamos este encontro para estar conversando um pouco mais agora a respeito de línguas originais o pastor Parosky ele foi muito atencioso muito prestativo e hoje nós sabemos que ele foi prestativo além do que ele precisava ser porque o pastor Parosky ele é um pastor acadêmico ele não tem essa necessidade da expressão do evangelismo mas mesmo assim mesmo não sendo da área dele ele se dispôs a ir até Campinas depois até Valinhos na nossa casa passou muitos dias conosco ali nós conversamos a respeito de vários textos bíblicos de várias possibilidades de interpretação algumas coisas é claro ele me surpreendeu muito porque é uma pessoa muito bem preparada e em algumas coisas eu o surpreendi também especialmente quanto as expressões equivocadas que vem da Igreja Adventista que chegam com uma informação pra gente e até um dia eu pedi pra ele explicar pra gente um pouco melhor a respeito do santuário porque a informação que nós tínhamos do santuário é que a Igreja Adventista colocava Satanás como corredentor da salvação e aí ele ficou surpreso com essa informação falou mas eu nunca ouvi isso eu falei imagino que não imagino que nunca tenha ouvido porque isso eu não acredito que a Igreja de fato pregue isso e de fato não prega e ele me explicou como funciona o símbolo do bode Azazel que era a compreensão que nós já tínhamos também a respeito da Bíblia e da aplicação do julgamento de Deus no juízo final mas aí nós criamos um vínculo e aí fomos conhecendo um pouco mais da Igreja Adventista nos aproximamos mais da Igreja agora não através da TV mas da Igreja mesmo de fato conhecemos a Igreja Central de Campinas conhecemos uma Igreja Adventista em Jundiaí fomos até a Igreja de Valinhos também conhecer a Igreja até para ver se todas as Igrejas tinham coerência na palavra naquilo que eles falavam se todos falavam a mesma língua ou se era a expressão de uma Igreja local então nós fomos conhecendo prosseguindo nessa jornada do conhecimento até que chegou um ponto em que nós falamos olha essa é uma Igreja Bíblica eu falo que eu não tive um momento minha esposa e eu nós não tivemos um momento de conversão ao Adventismo porque hoje já inserido um pouco mais no meio eu não acredito que a Igreja Adventista tenha uma doutrina Adventista mas que ela tenha uma doutrina Bíblica em que ela abraçou como expressão da verdade porque eu não conheci a Bíblia através do Adventismo eu conheci a Bíblia através de todas as Igrejas que eu passei de todas as denominações que nós passamos e principalmente através do conhecimento do próprio texto na sua expressão das línguas originais essa expressão do conhecimento das línguas originais foi que desenvolveu a doutrina que eu conheço da Bíblia e aí quando nós nos aproximamos da Igreja Adventista nós percebemos que ela tinha o mesmo entendimento a mesma compreensão das doutrinas bíblicas então ela não desenvolveu uma doutrina própria em que possa se dizer essa é apenas uma doutrina de nome nacional ela não é ela é uma doutrina bíblica como expressão da Igreja isso nos chamou atenção existia um outro detalhe que assim era muito forte para a gente a expressão de Ellen White na Igreja quem é Ellen White para a Igreja porque o que se ouve fora é que Ellen White é um segundo cânon equivalente ou superior à própria Bíblia e que a figura de Ellen White pode ser superior até o próprio Cristo e aí era o outro passo que nós tínhamos que conhecer nós continuamos colocando isso diante de Deus falando Deus se o Senhor está nos direcionando para isso o Senhor vai ter que nos esclarecer e aí um outro dia nós conversando com a minha esposa falei vamos lá num culto normal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Campinas vamos num culto normal para ver como que é porque até agora nós só participamos de eventos então vamos ver um culto normal como que é e ali nós chegamos na Igreja e no caminho nós fomos conversando e falando será que Ellen White de fato é uma expressão tão forte na Igreja é tão significativo estamos conversando nesse sentido quando entramos na Igreja era um culto especial sobre Ellen White tinha uma pessoa vestida caracterizada de Ellen White no púlpito e o culto era todo voltado para Ellen White e aí nós pensamos esse pessoal gosta de Ellen White mesmo mas foi assim um momento muito bom foi um momento muito bom porque naquele dia nós podemos esclarecer tudo qualquer dúvida que nós poderíamos ter sobre Ellen White foi esclarecido naquele dia que não era um cânon superior que na verdade não é nem um cânon que são diretrizes para cristãos apesar de a maioria dos livros dos escritos de Ellen White ter o nome Adventista mas eles são princípios cristãos para todo cristão independente da sua denominação e nós percebemos ao longo do tempo o quanto que se perde por não conhecer os escritos porque nós conhecemos tantos autores John Piper Spurgeon John Stott tantos autores relevantes e deixamos Ellen White de fora que é uma escritora fantástica e tem ensinos extremamente relevantes para todo cristão e ali nós conhecemos essa face mas ainda não era um culto comum não era um culto normal e aí nós passamos mais um tempo conversando com o pastor Wilson Parosky e agora o pastor Wilson Parosky nos faz uma proposta ele fala pastor se o pastor quiser continuar o seu ministério na igreja Adventista o pastor tem a possibilidade de ir para o NASP de Engenheiro Coelho só que o pastor vai ter que voltar para a sala de aula apesar da sua formação nós entendemos e respeitamos a sua formação mas apesar disso é uma denominação diferente e o pastor terá que voltar para a sala de aula não para a graduação ou para a complementação de curso não é nada disso mas é para conhecimento da instituição da denominação para que o pastor possa prosseguir no ministério pastoral eu até questionei ele falei mas quanto tempo vai isso ele falou vai um ano e meio dois anos falei eu vou passar dois anos estudando para me formar uma coisa que eu já sou um pastor ele falou é a proposta é essa nessa mesma semana a igreja batista também agora em sucessão pastoral ela sugere que eu venha ser o pastor titular da igreja e aí eu tenho uma decisão para tomar qual lado que nós vamos ficar e aí a decisão é tinha que vir de Deus não podia ser nossa ela tinha que ser direção do Espírito Santo para a nossa vida nós continuamos orando continuamos colocando diante de Deus e aí nós entendemos a direção de Deus para a nossa vida e aí num culto no domingo na igreja batista eu prego num texto de Lucas a respeito da escolha dos discípulos quando eu termino a pregação eu me vejo dentro da pregação e começo a conversar com a igreja eu falo irmãos olha assim como Jesus fez que na escolha dos discípulos ele não foi ele não escolheu de uma hora para outra ele passou um bom temporão e Ivone e eu também estamos há um bom temporão para a direção de Deus para a nossa vida e assim como ele fez ele não chamou só os doze num cantinho e falou eu vou escolher vocês mas ele chamou todos e falou na frente de todos qual é a sua decisão isso é uma questão de transparência então eu tenho que ser transparente com a igreja Ivone e eu estamos deixando não só essa igreja mas a denominação batista e estamos indo para a igreja adventista do sétimo dia isso foi uma surpresa para a igreja a igreja não esperava nem eu esperava que fosse falar isso nesse dia mas a igreja nos abraçou entendeu alguns irmãos revoltaram um pouco mas depois compreenderam nós continuamos com um vínculo muito bom eles de vez em quando ainda vêm participam de alguns cultos aqui no NASP nós temos nos aproximados nesse sentido os irmãos da igreja batista eles têm nós continuamos com vínculo continuamos como amigos muitos deles continuam sendo ovelhas nós nos consideramos assim mantemos essa relação de pastor e ovelha mas acima disso somos irmãos em Cristo e quando nós viemos para a igreja adventista nós pedimos o nosso batismo pela terceira vez agora nós tínhamos sido batizados na igreja do evangelho quadrangular depois na igreja batista por imposição da igreja mas agora na igreja adventista por opção nossa nós pedimos o nosso batismo porque nós entendemos que este era um momento importante para a nossa jornada e para igreja também seria um momento importante essa profissão de fé e aí nós fomos até um culto conseguimos ir a um culto regular da igreja adventista da igreja adventista central de Campinas ali assistimos o culto e foi um momento muito agradável nós compreendemos a direção de Deus para a nossa vida e nós tivemos uma expressão muito curiosa minha esposa e eu nós olhamos um para o outro e falamos chegamos em casa era essa o nosso sentimento a expressão do nosso sentimento era exatamente essa nós chegamos em casa a jornada acabou aquele caminho sobre modo excelente do garoto de 4 5 anos que começou na Assembleia de Deus agora encerra na igreja adventista do sétimo dia anos depois é claro que toda essa trajetória fez parte da nossa construção foi muito importante para o nosso conhecimento para o nosso crescimento na palavra de Deus e isso foi importante nós de maneira nenhuma nós colocamos de maneira ruim de maneira pejorativa as outras denominações a igreja as igrejas que nós passamos todas elas foram muito relevantes para a nossa construção de fé e para a construção do que nós temos até hoje mas nós entendemos que nós encontramos o caminho sobre modo excelente aquele caminho que vai de encontro com toda a palavra de Deus com toda a doutrina bíblica na sua expressão de fé e olhando para a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse como um todo essa a nossa meta porque o meu foco de vida a minha meta de vida é ter um dia talvez isso seja muito pretencioso mas a minha meta de vida é ter de Deus o testemunho que ele deu para Jó e o testemunho que ele deu para Jó foi um testemunho muito relevante quando Deus tem aquele diálogo ali com Satanás ele fala olha você viu meu servo Jó homem íntegro reto temente a Deus e que se desvia do mal então é esse o testemunho que eu gostaria de ouvir de Deus a respeito da minha vida e da vida da minha esposa uma pessoa íntegra reta temente a Deus e que se desvia do mal e para isso eu preciso da Bíblia por completo eu não posso ter partes dela e aí nós entendemos que nós tínhamos que de fato deixar a denominação batista para seguir o nosso ministério na igreja Adventista sétimo dia hoje já está terminando o primeiro ano dessa jornada desse estudo complementar que nós temos que fazer para continuar seguindo no ministério de fato nós já estamos no ministério por causa do estágio pastoral nós estamos numa igreja em Minas Gerais igreja de Itapeva em Minas Gerais e tem sido um ministério muito importante muito relevante para nós e em breve nós já estaremos no ministério como efetivos ali seguindo do nosso ministério pastoral então o que nós sabemos é que quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus na direção do Espírito Santo tendo convicção que a palavra de Deus tem que estar acima de todas as coisas Deus vai abrindo as portas e vai nos direcionando porque ele tem o melhor caminho para nós de Deus em Minas Gerais Obrigado.